Jeane Greggio é transexual, foi professora de inglês durante 16 anos. Hoje ela é auxiliar de direção nessa escola em Ibu das Artes e está aqui para provar que é possível vencer barreiras. Estou certa, Jeane? Isso mesmo. O que você já conquistou? Conta para quem está em casa. Eu consegui conquistar através da educação tudo o que eu tenho na minha vida. Além de professora, eu coordeno um programa aqui em Ibu das Artes, que é o programa de SPIs e hepatites virais. E já estou nessa escola mais ou menos há 5 anos e vou fazer, acho que, 21 anos de estado. E conta uma coisa, quando você chegou aqui, foi complicado? Tem que provar todo dia que você é competente? Todos os dias. O meu lado profissional tem que sobressair ao lado sexual. Entendi. Isso é uma coisa difícil? É, difícil. Você enfrentou momentos difíceis? Com alunos, não. Eu enfrentei mais com professores. Segura. Que tipo de problema? Ah, preconceito, né? Preconceito. É. Na época, nome social, antes da mudança, né? Então, era complicado com os colegas de trabalho. Porque você tinha o nome masculino. É, tinha o nome masculino. Bem no começo, né? Porque eu levanto a bandeira desde 98. É verdade, a gente já te conhece há muito tempo. Então. Já participou muitas vezes do Super Pop. Verdade. Então, desde 98, levantando a bandeira e tudo. Não era fácil naquele período, né? Não, não. Era um período bem difícil. Não, não. Agora, que está mais tranquilo, mais cegado, né? Mas, antes, era bem difícil. Era bem difícil. Muito difícil. O que você, além de ensinar, você aprende com esses alunos? Então, eu aprendo sobre o respeito, né? Sobre trabalhar as diferenças dentro da sala de aula. Tá. Que é pra não ter problema. É, pra que eles possam perguntar tudo o que eles queiram, pra depois eu não ter problema durante o ano. Entendi. Porque não tenho problema em falar sobre a minha sexualidade. Isso é muito tranquilo pra mim. E foi desse jeito que você, conquistando o seu espaço de professora, você passou a auxiliar de direção. É, então. Como eu estou readaptada e, à noite, a gente não tem vice-diretor, então eu fico auxiliando o meu diretor. Tudo que ele precisa. E aí, eu vou contribuindo pra escola. Mas, agora, eu vou conversar com o seu diretor pra saber como é a Giane no dia-a-dia. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu lá conversar com o diretor. Eduardo, conta pra gente como é que é a Giane funcionária. Ela é uma pessoa íntegra, demonstra seriedade para os alunos, tem toda a admiração por ela, todo o respeito, né? Legal. Você fica emocionada de ouvir? Fica, né? Obrigada. Porque é uma vitória. Ela tem que provar todos os dias, principalmente em um país como a gente vive, que é muito complicado. Então, ouvir isso de um diretor é uma grande vitória. É uma grande vitória, né? A gente ouvir do chefe que a gente faz a diferença é muito bom, né? Mas eu te falo que não parou por aí, porque agora a gente vai ouvir uma ex-aluna sua. Vamos lá? Vamos lá. A Júlia foi aluna da Giane no terceiro ano do ensino médio. Júlia, conta pra gente, como é que foi quando a Giane chegou à escola? É, causou estranheza, né? Querendo ou não, a Giane, acredito que não só pra mim, mas pra outros alunos, foi nosso primeiro contato com alguma pessoa transexual. A princípio, houve muita estranheza, a gente via alguns olhares estranhos. Teve preconceito no começo? Teve. Teve? Teve. Era nítido, assim. E como é que ela lidava com essa questão? Ela abria esse questionamento até pra gente perguntar, houve esse momento, assim, na sala, da gente ter alguma dúvida, e ela esclarecer essas dúvidas, assim, mas com muita tranquilidade. Ou seja, ela foi conquistando o espaço e conquistou o coração de vocês, né? Com certeza, com certeza. Você tava me dizendo, inclusive, ela foi um exemplo pra você. Hoje você faz pedagogia? Justamente. Também por conta da Giane? Também. Ter a Giane como professora foi um grande exemplo, assim. Foi incrível. Muito. Bom, então agora, Juli, você vai falar diretamente pra Giane, que é o mais importante. A Giane tá aqui. E agora eu quero que você fale pra ela, olhando nos olhos, que eu acho que é o mais importante o aluno quando ele fala com o professor, né? Esse contato, né? O que você tem a dizer pra ela? Ela vem cá, Giane, ela falou só coisas lindas a seu respeito. E agora eu quero que você fale, o que você mais aprendeu com essa professora incrível? A respeitar as diferenças, com toda certeza, e levar isso pra vida. Você conquistou todo mundo, viu? Que bom. Parabéns. Parabéns.